Bom de Papo Bom de Papo Eu gosto tanto de dormir Que a primeira coisa é que eu penso quando acordo Me disse um amigo chamado João Bosco Aí eu fiquei pensando Caramba, por isso que você Fala com essa voz de sono, né? Jair, cara! Sempre fala desse jeito Mas, João É muito bom dormir Mas é muito melhor viver acordado É bom pensar nisso E, claro, Tonho dos Coros Hoje tem uma piada muito boa no Bom Humor E a gente vai ouvir essa piada do Tonho Vamos lá, Tonho! Acunha, menino Rapaz, e Pedro e Mané Putêncio Resolveram fazer uma dupla sertaneja É, começaram a cantar pelo mundo E aí um dia Pedro Putêncio chegou pra Mané Putêncio E disse Ô Mané, me diga uma coisa Tu gosta de mulher feia? Não, de jeito nenhum Tu gosta de mulher assim com cabelo duro? Não, não gosto não Por quê? E mulher com os peitos caídos? Tu gosta? Não, também não gosto não Por quê? Vem cá Tu gosta de mulher assim Que tá cheia de celulite? Mulher que tem mau hálito? Mulher desdentada? Não, também não gosto não Tá ficando doido? Por quê? Então, por favor Pode dar em cima da minha mulher Que eu não aguento mais não Legal, tomando as coisas E agora já apresento Os nossos bons de papo de hoje E Gino e Gabriel Sejam bem E o Jorge Que também tá aqui Jorge, nosso violeiro Jorge Bom dia, bom dia pra todo mundo Bom dia, bom dia Que coisa boa tá aqui, rapaz Prazer recebê-lo aqui Tô a vontade de segurar nessa caneca aqui Um bom de papo Começando aqui pra vocês Aqui do Espírito Santo Obrigado pelo carinho de todo mundo Fala alguma coisa, Gabrielzinho Vai lá Bom dia pra galera Essa dupla que é diferente De todas as duplas De Goiás De Minas Gerais De Mato Grosso Aqui do Espírito Santo Ou de qualquer lugar do Brasil Até porque Essa dupla Ela veio direto do resbolar Aqui, ó O Gino, né Que essa barba Pode soltar uma bomba A qualquer momento Aí em qualquer lugar Não vai acontecer não Com a bomba musical Só se for bomba de amor Que até hoje eu não entendi É promessa Só pode ser promessa isso, né, Gabriel Só promessa Meu Deus Que promessa, né Que promessa Ou promessa Sofrimento Já que a gente falou nisso Fábio Flores Pegou O Papão E o Joãozinho E levou eles pras ruas Pra cantar as mulheres Com refrões de músicas sertanejas Vamos ver como é que foi Esse Flores em Você Olá, eu sou Fábio Flores E hoje eu tô nas ruas Pra fazer o desafio Da cantada sertaneja Desafiei dois galãs Por favor, os galãs aqui, ó Olha o nível dos galãs Do Bom de Papo Eles vão ter que dar Cantadas nas mulheres Com refrão De música sertaneja Beleza? Então vamos fazer o seguinte Você vai ser o primeiro Pode começar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Eu não sei o resto do refrão Você conhece a música? Claro Conhece? Foi eu que escrevi, sabia? Acho que não Pensando em você Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Desculpe se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Mas, deixa eu ensinar como é que faz isso Tira a f*** aí, velho Eu te dê o sol, te dê o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Bola sua boca em paz Bilu, bilu, bilu Eu te dê o sol, te dê o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Eu não pude acreditar Ai, como é bom poder te amar Obrigada Não, abraço Jesus também te ama, tá? Amém, amém Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Te amo, meu bebê Queria dizer que hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Te amo, meu bebê Te amo, meu bebê Ai, obrigada, meu amor Vou chorar Desculpa se eu vou chorar Na hora que eu voltar Perdoe meu coração Perdoa meu coração, tá? Desculpe, mas eu vou chorar Na hora que eu voltar Perdoe meu coração Tá bom? Eu posso pegar seu telefone? Nem sei o meu nome de escola Você tá com desculpa Tô falando sério Sério? Aham Cole a bora Sua boca em mim E faça bilu, 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 bilu Pelo amor Te dei o sol Te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão É explosão de sentimento Que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Esse cabelo cor de ouro É que me deixa louco Esse sorriso nos seus lábios Eu me perco todo Estou apaixonado Tá bom Você é raio de saudade Meteoro da paixão É explosão de sentimento É explosão de sentimento Que eu não pude acreditar Como é bom poder te amar Será que eu consigo O seu telefone? Não Vou chorar Pode chorar Não, não Desculpa É explosão de sentimento Que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Obrigado Moço Moço Eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora que eu te ligar Não atendo a minha ligação Vou chorar Bom dia Bom dia Tudo bom? Tudo bom Eu consigo seu número Seu telefone O que você faz na vida? Poesia Com as mulheres bonitas É Será que eu consigo um número? Uma nota Aqui Nove Nove Obrigado, Rose Um abraço Então, sem sombra de dúvidas O ganhador foi Joãozinho Humilhou o papão Humilhou o Hugo Você é bonito, hein? Eu tô feliz Eu fui o vencedor Eu ganhei Olha aí Flores e você, Gino Refrão de música sertaneja É uma boa cantada? Rapaz, ou é uma boa cantada Ou é uma boa risada Ou é uma boa chorada, né? Tá mais que uma boa chorada Rapaz, não sei Principalmente as músicas que vocês fazem E hoje vocês vieram acompanhado aqui Do irmão de vocês, o Gabriel O Jorge O Jorge do Santos Gabriel e o Jorge E Gino e Gabriel é a dupla E o Jorge toca nos shows com você Quer dizer, o Jorge faz um show particular No show de vocês, né? Além de ser nosso irmão Ele tem um trabalho independente Tá junto com nós há dez anos É um garoto que a gente adora É um garoto que a gente adora Demais da conta E é o Jorginho, né? É o Jorginho sempre Junto com nós aí Vamos fazer o seguinte Vamos tomar um café Cafuz aqui Enquanto a gente tá tomando um café Cafuz Eu vou pedir pro Jorge Solar uma viola ali Sim Pra parecer aquele café da roça Aquele café do interior Do interior Né? Escuta um lá Solando aí Eita, Jorge Agora foi fundo, hein? Ô, menino Ô, viola chonada Vamos colocar um passarinho No meio dessa viola Vamos lá Bom dia, gente Vamos tomar um café Cafuz aqui Vamos tomar um Cafuz aqui O Jorge tá lá solando a viola dele Bom demais Nosso café Cafuz Você toma o seu aí A gente toma o nosso aqui Se tá difícil Põe Cafuz nisso A gente vai acompanhando aí A viola do Jorge E vamos fazer Uma música pra gente Ir pro próximo bloco E já já a gente volta Pra bater um papo Com essa dupla sertaneja maravilhosa E Gino e Gabriel Aqui no Boa e Pato Vamos lá, então, assim, ó Vai aqui, ó Um ex-namorada Mulher amada Um degrau da estrada Que eu perdi Ex-namorada Não sou mais nada Sem você pra mim Eu já morri Ex-namorada Mulher amada Que amo tanto E vou amar Bom de papo Bom de papo E tome, tome, tome E tome no escape E ela me olhava e falava Ai que picape E tome, tome, tome A noite inteirinha Ela virou o cão Quando ela se tocou Que eu era o cara do bosquinha A outra Outra Coisa boa E a gente vem fazendo aí E a gente vem fazendo aí nossos shows Isso até agradecer Graças a Deus Bacana Hoje são quantos anos de carreira E Gino e Gabriel Rapaz, está quase 11 anos de carreira Em outubro Completamos 11 anos de carreira Vamos completar Vem aí o novo DVD Vem muita coisa nova por aí Muita coisa nova Inclusive também um DVD também É, Gino Os caras são O Gino é um dos maiores compositores que eu conheço Obrigado Inclusive a gente já teve numa Uma roda de viola Onde estava o Rick Isso E eu estou sabendo que o Rick Está planejando Colocar o Gino Como o novo O novo René Rapaz, é Vai tirar a barba, né? Rick e Gino Rapaz, foi Por que não, né? Mas o Gabrielzinho Eu vou continuar com ele Não, e o Gabriel vai formar uma dupla com o Jorge Jorge e Gabriel Não, seria Não, mas o Rick é ele Seria uma honra Seria uma honra É uma brincadeira Mas seria uma honra Estar do lado de um ídolo De um mestre, né? Que, nossa senhora Me espelho muito para escrever Quanto para cantar É um camarada que vai ser sempre lembrado Da música sertaneja Somos fãs de mais a conta Agora Rick e solo Amigos aí Escrevendo junto Com as letras Vambora, vambora Você, cara O Rick ficou impressionado Com o teu talento de escrever Com o teu talento de Compor músicas De forma diferente A gente Eu já conheci O teu trabalho Você já tinha vindo aqui no programa Já tinha ido no programa de rádio Com a gente E a gente se encontrou lá Por acaso Em uma roda de viola Onde o Jorge também Arrebentou com a viola dele Ficou todo mundo impressionado E aí eu queria Nesse meio aqui da entrevista Eu ouvi uma música De raiz Aquela música que inspirou vocês Para ser uma dupla sertaneja Usando a viola do Jorge, claro Pode ser, oi Olá, oi Vamos fazer um modão aí Daqueles trem brutão mesmo Eu gostaria que o Jorge Fizesse aquela viola chonada Que ele faz nos shows Pode ser Que a gente emenda atrás Com o pavodão Vá lá, Jorge Vá 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 Esse é o mod de paz Vem Vem Jorge E sua viola de 15 cordas, cara A primeira e única viola de 15 cordas Agora eu fico pensando Fabricamos essa viola para ele É verdade Fabricamos essa viola Eu fico pensando o seguinte O Jorge faz isso nessa viola Se imagina os dedos em mim no WhatsApp O que é que não faz? Muita gente Você imagina a rapidez Agora tem um detalhe O Wesley Safadão Ele fala que Ele disse que é 10% 10% 10% Não tem negócio da música dele? Tem negócio de 10% aí Tem 1% também De 1% É 1% 99% 99% Anjo Anjo e 1% Vagabundo E vocês Dizem que são 0,5% Rapaz, mas tem 10% também Tem um monte de porcento Tem um monte de porcento Mas tem um negócio de 0,5% aí de vocês? Rapaz, essa letra eu fiz ela em Teixeira de Freitas É uma música que se chama Nem 0,5% Rapaz, na verdade Quando eu fiz a letra Eu não pensei Eu nunca faço assim Uma letra Muito Ah, porque tá uma música estourada Eu vou fazer outra atrás Digamos que copiando Eu acabo realmente fazendo Criando a minha própria arte Ali que eu acredito E Deus me abençoa Nessa letra Que ela tá dando o que falar Canta aí, vai Canta um pedaço Vamos lá Nem 0,5% Já que você quer saber Eu vou falar pra você O que realmente penso Hoje não sinto sua falta Nem aquele 0,5% Você me fez sofrer demais O que me fez não se faz Com ninguém Então se quer saber Longe de você Eu tô muito bem Mas eu tô bem demais Mas eu tô bem em tudo Viver em outro mundo Eu já te esqueci Igual tá louca pra voltar E parará E parará Parou Hoje eu não sinto por você Nem sequer 0,5% De amor Legal demais, cara Gino e Gabriel aqui no Bom de Papo Outra música que vocês fizeram Foi pra homenagear O nosso produtor O Igor De Rossi Que eu achei uma música maravilhosa Assim Queria saber Por que vocês homenagearam O Igor De Rossi Com essa música Rapaz É uma música Uma música de Chico Não, é aquela música Não Tô Pegando Ninguém Rapaz Passa pra essas fases É uma música de Chico Isso é uma homenagem Pro Gino É, com certeza Porque essa música É uma homenagem ao Igor Nosso produtor É porque ele não tá pegando Ninguém mesmo Nem lata de cerveja Ele tá pegando mais Todo mundo passa por essa fase Isso é normal Viu? Vamos lá Não tô pegando ninguém Vamos tocar Não tô pegando ninguém Daqui a pouco a gente volta E Gino e Gabriel aqui no Bom de Papo Vamos sair com essa homenagem Ao nosso produtor Igor De Rossi Não tô pegando ninguém Não tô pegando ninguém Alguém aí Nogou com uma fraga E não tô pegando ninguém, não tô pegando ninguém Vou pra cá, pra volta e tá muito ruim Tô te vendo em outro corpo Tô te vendo em outros cabelos Tô te vendo em outro rosto Eu te chamo o dia inteiro Eu não sei por quanto tempo Vou conseguir esconder Eu só sei que eu não consigo Viver longe de você Legal demais o Gil e Gabriel Aqui no Bom de Papo Só música bacana, velho Só um musicão Obrigado São uma dupla fenomenal Inclusive vocês estão fazendo tudo que é festa interior aí, né? Agora eu dei uma parada porque a prefeitura não pode contratar, né? Você imagina que vocês não estão fazendo show pra prefeitura, né? Não, não O que não pode fazer não Costuma não pagar É verdade, costuma um show não sair É brincadeira, mas a gente faz sim O pagamento não sair A prefeitura faz sim também Mas só não pode fazer mais é o show místico Não, isso aí não pode fazer Isso aí eu tô falando Não, mas agora porque as prefeituras desse momento não podem contratar no período eleitoral, né? Só o governo do estado pode contratar o governo federal A prefeitura não pode contratar nesse período Mas claro que depois das eleições todo mundo vai contratar aí E Gênio e Gabriel, essa dupla maravilhosa Obrigado Agora, cara O negócio do Fusquinha É uma música que vocês fizeram E vocês já cantaram aqui no começo do programa Mas uma música que vocês fizeram e deu muito certo Uma música que é um sucesso muito grande Graças a Deus Foi, na verdade, assim Acabou acontecendo a letra Eu imagino, fala a verdade Você era o cara do Fusquinha ou não era? Rapaz, eu vou dizer As pessoas ficam perguntando isso, cara Eu nunca falei isso assim A música não é pra mim Eu não sou o cara do Fusquinha Mas eu fiz essa música pra um amigo meu, cara E a música conta exatamente do jeito que é ali, entendeu? Fiquei com dó do cara Me vou fazer um negócio engraçado Te levar um sorriso pra esse cara E o desgramado acabou comprando o picape, tá? E o bom é o seguinte Já fizeram música de tudo que era carro, né? É Tudo que era carro já fizeram A gente passou um clipe aqui do Chevette Azul Já fizeram de tudo que era carro Só que o Tony dos Coros achou um cara no papo de rua Chamado Beco Macedo Inclusive acho que é meu primo, né? Macedo é meu primo E o Beco canta uma música muito engraçada Chamada O Cara do Siena Só que é ele o cara do Siena Porque o carro dele é um Siena Vamos ver como é que foi esse papo de rua aí Papo de rua Aguinha, menina Olha onde é que eu tô Na loja da Casa Financeira Da Reta da Penha Com a gerente Vanessa Que tem um recado especial pra você É ou não é, Vanessa? É isso aí, Tony A da Casa tá de portas abertas pra você O pagamento é facilitado Sai na hora A prestação é bem pequenininha Que cabe no bolso Vem pra cá Perde mais tempo não, meu filho Da Casa Financeira Tá de portas abertas esperando você E Vanessa com toda a equipe também Tá esperando o que? Vem pra cá? Da Casa Financeira Mais crédito, mais confiança Mais crédito, mais confiança E hoje no Papo de Rua Vamos conhecer a história do meu conterrâneo E primo do meu cumpadre Rocine Beco Macedo Tudo bem, Beco? É isso aí Beco Macedo Para todo o Brasil Direto de Alagoas Diretamente De Vila Velha Mas eu vou Mas você não nasceu em Alagoas? Nasci, pô Mas eu tô aqui Ah, tá Você vai contar a minha história, rapaz Meu amigo Minha história agora vou lhe contar Com apenas oito anos eu tive que trabalhar Minha mãe ficou viúva Nada tinha pra me dar Eu então com quinze anos eu tive que viajar Fui-me embora pra Bahia Em Brasília Eu morei Depois em Paravitória No Espírito Santo fiquei Já faz mais de trinta anos Nessa terra eu cheguei Meu amigo Minha terra agora vou revelar Eu nasci nas Alagoas Nas terras dos Marechais Já faz mais de trinta anos Mas não esqueço de lá Mas Vitória é terra boa Terra de muito valor Quando eu cheguei aqui Eu só sonhava ser doutor Não demorou muito tempo Eu virei um corretor Não demorou muito tempo Eu virei também cantor Não demorou muito tempo Também sou compositor Meu amigo Rossinho Olha só Sabe que o meu nome verdadeiro De batismo é Cícero Macedo O artista é Beco Macedo E o corretor é Cícero Macedo São muitos em um Quem perguntou alguma coisa a você? Você perguntou alguma coisa a ela? Quem é ela? Toma miserável Não sei Ela é a mulher cenário É a mulher que segura É a mulher só Ela paga perdura Eu não seguro negócio nenhum Você segura Segura e segura Com força que um amigo meu já me disse Ai, 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 ai Beco Macedo Vamos na música então Já que você fez um verso Para se apresentar Eu gostei dessa Gostou? É Então olha só Essa música é minha Não é música de trabalho não Tu já disse para o cabra aí atrás Que a música de trabalho Vagabundo não gosta, né? É uma música boa Uma música bonita Foi numa tarde de segunda-feira Você apareceu Parecia até brincadeira Brincadeira de um amigo meu Olha só que história Perguntei o seu nome Perguntei o seu nome E você me respondeu O meu nome Eu não digo eu Agora sou casado E você é um ex-amor meu Amor meu Rapaz, essa mulher Mais de 30 anos que eu não a via Ela mandou no WhatsApp Eu pensei que você ia rimar assim Eu pensei que você ia rimar assim O meu nome é Irineu Essa música é a composição sua Minha, cara Sou compositor Sucesso Sucesso A música é dessa Sucesso Mas sucesso é a do Siena, rapaz É essa aqui, ó Ah, é? É essa aqui, segura 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 O tempo acaba e a gente não fez nada Segura que tu vai ver E quem quiser contratar o Beco Macedo Liga pra que telefone? 997-363-4-50 Beco Macedo Tá à disposição para todo o Brasil, meu amigo Bacana, cara Tamo aí, tamo aí na luta Grande conterrânea aí Beco Macedo Poeta, compositor e músico Cantor E corretor Corretor de seguros Escuta essa música Eu chego na balada E ela ficou mais agitada Porque sabe que eu sou forte E não vou ver essa parada Eu já andei de Fusca E já andei a pé Eu já andei de Bis Andei de Chevrolet Eu já andei de Fusca Eu já andei a pé Agora ando de Siena Pra que, Antônio? Pra pegar a mulher Pra pegar a mulher Segura É o Papo de Rua Se você quiser participar É só entrar em contato com a gente No WhatsApp que tá aí na tela E Gino e Gabriel aqui com a gente É claro que não vão escapar Da Pergunta de Lascar A Pergunta de Lascar O que vocês dois nunca cantariam no show? Uma música do MC Catra Uma música do Zeca Pagodinho Ou do MC Biel? Rapaz, eu cantaria Tem que ser não canta Que vocês não cantaram Eu cantaria de qualquer um dos três Isso é bom Mostra que você não tem Que você não tem preconceito musical Você também, Gabriel? Não, não tem preconceito não Eu cantaria de qualquer um dos artistas Também Porque assim, de repente Você chega pro Catra e diz Catra, você vai cantar uma música sertaneja Ele podia dizer Eu não vou cantar isso Ele podia dizer Não, mas ele até O Catra tem um projeto Com muitos artistas Do segmento sertanejo E a gente até curte sim A gente acha bacana Essa mistura da música sertaneja Que faz a união De todos os segmentos Fica até mais forte Então já que você falou do Catra Vamos cantar um trecho De uma música de Catra? Mas eu vou ficar com a risada dele Eu prefiro ficar com O papai chegou O papai chegou Só não vamos fazer o resto, né, cara? Não vamos fazer o resto aqui Mas escolhe uma música Vou ter que cantar um trecho De uma música aqui Ou dele ou de Zeca Pagodinho Se for do Zeca Pagodinho Ele tá mais fácil É, se for do Zeca Deixa a vida me levar Pelo menos o que é pra mim Faz aí, Jorge Vamos lá ver a música Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me levou É, isso é Que legal Mostra que o pessoal do Certa Não tem preconceito musical Isso é muito legal Vamos fazer o seguinte Vamos agradecer a vocês Queria em nome de toda a produção Do Bom de Papo Em nome da TV Tribuna Agradecer a vocês Pela participação mais uma vez Aqui no nosso programa Desejar muito mais sucesso Pra dupla Higiene e Gabriel Pra o Jorge Que é um grande músico Um grande caráter Esse moleque Gente boa pra caramba Assim, acho que a toda a família É assim, né Toda a família é simpática Toda a família é gente boa Todo mundo é músico Agradeço demais os elogios Agradeço o pessoal de casa Pela audiência Muito obrigado mais uma vez Estar aqui com você, né E quem quiser contratar Higiene e Gabriel O telefone tá aí na tela Na tela, faz sim As redes sociais Do Higiene e Gabriel também Agradeço demais da conta Agradeço a você, Rocinha Você, Tony dos Coros Conhecido Nosso amigo Nosso querido Eu posso falar pra você Sou seu fã, cara De verdade Tenho muita admiração por você Não é babação Não é nada disso É de coração mesmo E fico muito deslongeado Em receber Vindo de você Quando você fala As composições que eu faço Do quanto você gosta da dupla Eu já era fã de vocês Antes de conhecer Depois que eu conheci Eu virei fã A gente na verdade Conheceu você antes Mas assim Você não sabe Mas pra gente estar aqui hoje É uma realização De um grande sonho Mais uma vez Estar no seu programa Bom de Papo Obrigado à TV Tribuna Obrigado a todo mundo Que tá nos assistindo Bom dia pra todo mundo Boa sexta-feira Vamos encerrar de quê? Vamos encerrar de trabalho Vamos lá Nem meio por cento Assim, ó Você me fez sofrer demais O que você faz Com ninguém Bom frigão de semana Então se quer saber Longe de você Eu tô muito bem Mas eu tô bem demais Mas eu tô bem demais Mas eu tô bem em tudo Vivendo em outro mundo E parará Eu já te esqueci E conta longa pra lutar E parará E parará E parará Parou Hoje eu não sinto por você Nem sequer Meio por cento de amor E parará E parará E parará E parará Obrigado.